As duas colisões aconteceram quase que ao mesmo tempo. O acidente foi registrado na sexta-feira, ao meio-dia, no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Avenida Goiânia. A polícia militar foi acionada para atender a batida envolvendo um carro e uma moto, sendo um Corsa e uma Honda CG Titã. No local, existe o semáforo, mas ambos estavam abertos. Segundo testemunhas, o motorista do veículo fez uma conversão à esquerda, momento esse que o motociclista bateu na lateral. O jovem, que tem 22 anos, foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. O 190 foi acionado pelo SAMU, onde no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Goiânia teria ocorrido um acidente de trânsito. Chegando ao local lá, nós nos deparamos com um acidente de trânsito, porém o bem curioso é que inicialmente seria um acidente com três veículos, porém ocorreu um acidente entre o auto e o moto, uma colisão lateral, e posteriormente um abismo, atropelamento de animal. Esses, ambos os acidentes geraram feridos que foram encaminhados para o hospital. Esse segundo acidente que a polícia informou aconteceu segundos depois. É que um casal que passava com uma Honda Beast teria se distraído com a batida e atropelado um cachorro que passava na hora. O animal não foi encontrado depois, mas o casal ficou ferido e precisou de atendimento. Ambos foram levados ao Hospital Norospar. Trata-se de uma mulher de 44 anos e um homem de 41 anos. Bem provável ali estariam distraídos olhando o acidente e passou um animal na frente, o que veio a causar o atropelamento e a queda do casal. No caso também os donos de animais que mantêm os seus animais presos, porque eles podem ser responsabilizados pelos danos causados. E salientando que naquele local foi um local que há pouco tempo atrás foi pedido um semáforo pela população e foi atendido pela MUTRANS, porém continua ocorrendo acidentes. Então a questão não é sinalização e sim a conscientização do motorista. Todos os veículos tinham documentos e apenas o condutor do carro é quem não possuía CNH. Os três veículos estavam com a documentação em dia, porém o condutor do veículo não tinha CNH. Ele foi conduzido ao 25º Batalhão, onde passou pelo teste do etilômetro, que deu 0% de álcool no sangue. E ele vai responder futuramente, cível e criminalmente, por esse ato.